Mulher, a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quito gama, vem piranha É a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quito gama, vem piranha Mulher, nós estamos nas pistas, de longe você me avisa Até adiar tuas vistas com o brilho do cordão Nós somos coringa, quase vigariz Deixar qualquer bandida iludir, faz as empeitas se perder na vida Acho que essa é a nossa missão, tipo, conta de matemática Tu nunca entende nada, fatorial de 5 É o tanto de nave que nós tem Vai rever 10, onete, 1100, entre outras que eu nem citei Tô pegando as que vai além, e juntando no meu armazém Mas tem mulher que é careta, me entende que é só mais um dia de treco Então é melhor que você me esqueça, não sou chapéu pra ficar na cabeça Mulher, a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quinto, gama, vem piranha É a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quinto, gama, vem piranha Mulher, nós estamos nas pistas De longe você me avisa Até adiar tuas vistas com o brilho do cordão Nós somos coringa quase vigariz, deixa qualquer bandida iludir Faz as limpeza se perder na vida Acho que essa é a nossa missão Tipo, conta de matemática Tu nunca entende nada Fatorial de 5, é o tanto de nave que nós tem Vai beber 10 zonetes, 1100 Entre outras que eu nem citei Tô pegando as que vai além, e juntando no meu armazém Mas tem mulher que é careta, me entende que é só mais um dia de treco Então é melhor que você me esqueça, não sou chapéu pra ficar na cabeça Mulher, a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quinto, gama, vem piranha É a nossa ousadia, ilude qualquer bandida Se tu quer vir com nós, não se apaixona Exagero é no chuan, chuan, tirei de gira em um É papo de quinto, gama, vem piranha É... É... Dei, 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 dei